Mano, DJ, simplesmente inigualável Isso é beleza pura, MC Cheldon Poxa, já estava com saudade Pelo amor, tudo nosso Arrochando Chiu Cheldon, eu disse pra você Para não se apaixonar Carlinhos foi bem maior que eu Não tive como evitar Não, não, não Cheldon, você tá amadão E ela não está nem aí Carlinhos, sei que é meu amigo Estou aqui pra te ouvir O meu parceiro namorado Sobe e desce Você vai fazer a dança do mexe, mexe Mas tem que dar pra ela amor e respeito Para poder pegar ela de jeito Arrochando Vem quebrando Quebrar e arrochar Arrochando Vem quebrando Quebrar e arrochar Arrochando Quebrando Quebrar e arrochar Arrochando, quebrando Quebrar e arrochar Seldo, eu disse pra você Para não se apaixonar Eu te avisei Calilhos foi bem maior que eu Não tive como evitar Eu disse Seldo, você tá camadão E ela não está nem aí para você Carlinhos, sei que é meu amigo Estou aqui pra te ouvir O meu parceiro na hora do sobe e desce Você vai fazer a dança do mexe, mexe Mas tem que dar pra ela amor e respeito Para não poder pegar ela de jeito Arrochando, quebrando Quebrar e arrochar Arrochando, quebrando Quebrar e arrochando Quebrar e arrochando Arrochando, quebrando Quebrar e arrochando Quebrar e arrochando Quebrar e arrochando Arrochando, quebrando Quebrar e arrochando Mano DJ Simplesmente Simplesmente Inigualável Valeu parceiro E me se chama Estamos juntos Meu querido O carnaval é todo nosso Arrochando O som do verão Arrochando, quebrar e arrochando